A CIDADE NO BRASIL Aqui tem gafieira e você pode se soltar Chega pra cá, chega no swing e vai dar o que falar Aqui tem gafieira e você pode se soltar Vejo tanta gente diferente esperando pra festa começar Você daí, você de lá, enchendo os meus olhos aqui do palco Há muito tempo estamos reclamando dos rumos do país Só que agora não dá mais Só nos resta essa curtir em paz Só nos resta querer viver bem mais O que me importa é que você agora possa estar aqui Salve a vida, salve o amor e vem Comigo curtir esse clima Clima bom, explodindo a vida pra cima Chega no swing e vai dar o que falar Aqui tem gafieira e você pode se soltar Chega pra cá, chega no swing e vai dar o que falar Aqui tem gafieira e você pode se soltar Chega pra cá Oh, 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 oh Seja de lá, enchendo os meus olhos aqui do palco Há muito tempo estamos reclamando dos humos do país Só que agora não dá mais Só nos resta essa curtir em paz Só nos resta querer viver bem mais O que me importa é que você agora pode estar aqui Ou pode estar aqui Salve a vida, salve o amor e vem comigo curtir Nesse clima, o clima bom Explodindo a vida pra cima Chega no swing e vai dar o que falar Aqui tem gafieira e você pode se soltar Chega pra cá Chega no swing e vai dar o que falar Aqui tem gafieira e você pode se soltar Chega pra cá E você pode se soltar Você pode se soltar Você pode se soltar